Que a gira ela partiu o mendoí, olha. Olha. Primeiro vai para ali. Eu estou fixe. Como ele descasca a pele e tudo e conta. Eu vejo engraçado. Olha aqui, ela sentada com ela. Vejo aqui, olha aqui. Para fazer as mulheres. Ela sentada com ela. Olha aqui. Está sentadinho. É o Gracinhas. É tão fixe. É muito agente. Já tive para pôr um videoclip dele na noite. O Gracinhas. A janela descascar o vestido. Fica-te contente. Sentadinho, calor para fora. Até o ano. Faz em setembro. Era-te um bebezinho. E já não morro-te. Quebra, não estava a comer as plantas. Ah. Ela levou-me uma planta toda. Com os celulares para lá. Veja. Veja. E aí... Quer ver... O꽃. É, uma formagem rara. Vai vir o site. Eu vais visitar por causa dele. O gracinho. Olhe. Olhe. Olhe ele a ver, olhe ele a ver. Está a ver o que é que estás a fazer? Pensas que ela é rata ou quê? Está ali, está para filmar. Viste? Descascou-o todo, até para o tira. É super engraçado. Por isso é que tem o coiso gracinhas, para uma engraçadinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.